Oi pessoal, meu nome é Larissa Petra Medeiros e estou vinculada ao projeto Artrite Traumatóide no Climatério feito sobre características sociodemográficas, clínico-funcionais e de equilíbrio, orientado pela professora Suzana Cristina Domenech. A Artrite Traumatóide é a doença oprimônica mais comum, caracterizada pela inflamação crônica e sistêmica, que afeta principalmente as articulações periféricas, usando o desenvolvimento de deformidades, dor e edema, que afeta a capacidade funcional e a qualidade de vida do indivíduo. Ainda há um aumento da prevalência de quedas e despesas funcionais, e seu início está entre a quarta e sexta década de vida com o maior acometimento no sexo feminino, portanto, mulheres no climatério. Mesmo com o conhecimento da realidade do risco de quedas em função da evolução da doença, há certa carência de estudos que descrevam quais são os efeitos da AR sobre as características clínico-funcionais de equilíbrio postural e sua evolução no período climatério. Com isso, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da AR sobre características sociodemográficas clínico-funcionais de equilíbrio postural em mulheres, considerando as mudanças fisiológicas ocasionadas em função do climatério. Participaram do estudo 36 mulheres com o diagnóstico da doença e 20 sem o diagnóstico, as quais passaram caracterização sociodemográfica clínica e teste de comparação entre os grupos em função do diagnóstico da doença. O grupo com o diagnóstico foi separado em grupo com o diagnóstico que não estava no climatério e grupo com o diagnóstico que estava no climatério, bem como o grupo sem o diagnóstico, pelo mesmo processo. E depois, passaram por avaliação de características funcionais relacionadas ao equilíbrio, teste e comparação entre os grupos em função do diagnóstico da doença e do período climatério. Os critérios de inclusão e exclusão para os grupos da artrite foram ser do sexo feminino, ter o diagnóstico de AR confirmado por médicos reumatologistas, no caso de alguma doença, não devem impedir a execução dos testes e da interautorização médica, idade acima dos 18 anos, presença de capacidade motora, sensorial e cognitiva para compreensão e execução dos procedimentos e na ocorrência de diabetes ou hipertensão, as mesmas deveriam estar controladas. Foram excluídas do grupo mulheres que não apresentassem o diagnóstico de ART de reumatóide com doença ou lesão em membros inferiores, que as impeçam de realizar os testes funcionais, não residissem na Grande Florianópolis, que estavam em tratamento cirúrgico ou ginecológico ou tratamento alternativo para controle da sintomatologia climatérica, menopausos cirúrgica ou infecção urinária. Da mesma forma, os critérios de inclusão e exclusão para o grupo controle foram ser do sexo feminino, estar variado em idade com o grupo artrite reumatóide, não ter o diagnóstico de AR, na ocorrência de hipertensão ou diabetes, as vezes deveriam estar controlado, apresentar capacidade motora sensorial ou cognitiva para compreensão e execução dos procedimentos e, no caso de outras doenças, não devem impedir a execução dos testes funcionais, outros testes físicos e o deambular. Foram excluídas do grupo mulheres com presença de doença ou déficits motores, sensoriais ou cognitivos que as impedissem de realizar os testes funcionais, que tivessem realizado cirúrgico e apelo que não residissem na Grande Florianópolis. Os instrumentos e protocolos utilizados para a coleta de dados foram a ficha cadastral para obtenção de informações sociodemográficas, clínicas, hábitos de vida e estado menstrual e uso de tratamento de imposição hormonal, além da investigação da ocorrência de quedas no último ano, mini-exame de estado mental para avaliação do comprometimento cognitivo, IPAC versão curta, a fim de classificar o nível de atividade física com base na duração, frequência, intensidade e tipo da atividade, DAS 28 para quantificação do número de articulações demaciadas e dolorosas de pacientes com AR, RAC para avaliação da funcionalidade e qualidade de vida de pacientes com AR, escala BC para avaliação do equilíbrio e teste de alcance funcional. Para a coleta de dados, orientou-se que as pacientes estivessem com sapatos e roupas confortáveis e não tivessem realizado atividades físicas regulares no dia do teste e estivessem de jejum. No laboratório de instrumentação, ocorreu o preenchimento da ficha cadastral, medições antropométricas e aplicação do protocolo DAS 28 dos questionários RAC, IPAC e ABC. Já no laboratório de biomecânica, houve avaliação do teste de alcance funcional. O tratamento estatístico deu-se por normalidade verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk, com nível de significância de 5%. Os grupos AR foram comparados com os grupos sem diagnóstico da doença por meio do teste T para dados independentes e teste U de Mann-Wittgen. O efeito da AR e do estado menstrual sobre características funcionais de equilíbrio postural foram avaliados por meio de uma nova One-Way para dados independentes, seguido do teste de Poth-Hoff de Sheffé, e teste Cruz-Covale, seguido do teste U de Mann-Wittgen. Participaram do estudo mulheres com idade média de 53 anos, sendo a maioria da etnia branca casadas, com características heterogêneas em relação à escolaridade. O tempo médio de profissão foi de 20 anos, desempenhando profissões que desempenham alto esforço ou atuando como profissionais liberais, o que indica que a doença impacta significativamente no desempenho profissional e econômico destes indivíduos. Características semelhantes foram observadas no grupo de mulheres sem a doença, certo na situação profissional, na qual o grupo artístico apresentou 32,1% mais de indivíduos aposentados por invalidez ou afastados por motivos de saúde. Os indivíduos com AR relataram o início dos sintomas há aproximadamente 15 anos, sendo que o diagnóstico e o início do tratamento farmacológico iniciaram somente 5 ou 6 anos após o início dos sintomas. Além disso, 41,7% dos indivíduos com AR relataram ter algum familiar próximo com o diagnóstico de doença reumática e destes, 27,8% também eram artrite, constatando um efeito importante do fator genético. As principais queixas encontradas foram dor generalizada, perda de amplitude de movimento, rigidez articular e dificuldade na realização das atividades cotidianas. Além disso, hipertensão arterial, dislepidemia, diabetes mellitus, depressão, disfunções da tireoide, osteoartrose e fibromialgia foram as comorbidades associadas presentes no grupo artrite. Em relação à atividade da doença, o grupo artrite apresentou isso na maior parte com alta atividade ou moderada atividade. 86,1% dos indivíduos com AR é tratado como combinação de drogas que modificam o curso da doença e a maioria ainda relatou fazer uso de hidrocinesterapia como tratamento adjuvante, o que não ocorreu no grupo controle e relataram não fazer uso nem de tratamentos adjuvantes e nem de tratamentos farmacológicos. Em relação aos hábitos de vida, a maior parte dos indivíduos em ambos os grupos relatou não ser atilista ou tabagista e o grupo AR representou 46,1% mais indivíduos que o grupo controle classificados com nível de atividade física baixa ou moderada. De acordo com o Poli, a menopausa inicia com 45 anos. No estudo, observou-se o início precoce em mulheres com AR em média de 4 anos. Em relação à avaliação da funcionalidade, em ambos os grupos sem o diagnóstico, 50% dos indivíduos foram classificados como sem nenhuma incapacidade e o restante distribuídos em incapacidades leve e moderada. O período climatério não mostrou efeito significativo sobre a capacidade funcional. Entre as mulheres com AR que não estavam no climatério, 100% foram classificadas como apresentando incapacidade leve ou moderada. No grupo de mulheres com AR no climatério, não foram observadas diferenças com o grupo AR, entretanto, destaca-se a presença de um caso de incapacidade severa. Já em relação à confiança no equilíbrio, não foram observadas diferenças dos valores entre os grupos controle. Os grupos com a doença também não apresentaram diferenças, entretanto, verificou-se que mulheres no climatério apresentam uma maior tendência a possuir menor confiança no equilíbrio. Já ao ser comparado com os grupos controle, o grupo AR apresentou 60% menos indivíduos com alta confiança no equilíbrio. E quando comparados com o grupo sem a doença, o grupo AR no climatério apresentou 84% menos indivíduos com alta confiança no equilíbrio. Nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, nenhum indivíduo dos grupos sem a doença experimentou quedas. Nos grupos com AR, foi observado que cerca de 60% a 64% de indivíduos não sofreram quedas, 20% a 24% sofreram de 1 a 3 quedas, e de 8% a 20% de 4 a 6 quedas. Somente no grupo artrite no climatério, um dos indivíduos relatou sofrer mais de 10 quedas. Já em relação ao teste de alcance, os maiores valores mensurados foram observados nos grupos sem o diagnóstico da doença, e apesar das diferenças não serem significativas entre os grupos controle e entre os grupos artrite, observa-se uma tendência a menores valores de alcance funcional nos grupos em climatério. De forma geral, então, verifica-se que os efeitos deletérios do período climatério sobre características clínico-funcionais e de equilíbrio postural ocorrem de forma mais precoce e mais exacerbada em indivíduos com diagnóstico de AR, indicando a necessidade de tratamentos preventivos de modo a prevenir perdas crescentes de controle do equilíbrio postural nessa população.